Hoje vou voltar de esmagar Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou ver se ele deixa a coisa a mim Ela não tem culpa do meu ser Ela não conhece o meu amor Quando ela me abraça e me veja Meu coração vem do outro lado Do outro lado da cidade de Deus Alguém que me deixa dividir Uma diz que eu sou A outra diz que eu sou o meu marido Se eu pudesse ficar como a sua Não estaria nesse barato Vou ter que fazer só uma vez Porque não acho certo o que eu faço Se você for voltar de esmagar Sei que ela vai brigar comigo O uso meu astral não tá com nada Vou ver se ele deixa a coisa a mim Ela não tem culpa do meu ser Ela não conhece o meu passar Quando ela me abraça e me vê Meu coração vem do outro lado Do outro lado da cidade de Deus Alguém que me deixa dividir Uma diz que eu sou o meu marido A outra diz que eu sou o meu marido Se eu pudesse ficar como a sua Não estaria desistiva Vou ter que fazer só uma vez Porque não acho certo o que eu faço Porque não acho certo o que eu faço Eu sou o meu marido